O craque é igual o João 1010, só vem para roubar, matar e destruir. Fuge da craqueagem, compre de assolescência o Windows original no site da GVG Mall. Links na descrição. Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar. Pessoal, no vídeo de hoje a gente vai dar uma olhada com bastante calma, sem preconceito, na gameplay do jogo Halo Infinite, que a Microsoft mostrou para o mundo, finalmente, no evento Xbox Games Showcase, porém que acabou desagradando muita gente, boa parte das pessoas que estavam acompanhando a minha live, não gostaram do que viram, nem no Halo Infinite, e da maioria das coisas que viram no evento, só que eu sei que a galera do meu canal tende a um sonismo, né? E quando a gente está ali no calor da zoeira, muita coisa passa despercebido, tem coisas que eu achei interessante aqui no Halo Infinite, tem coisas que eu achei bem ruins, e eu vou tentar pontuar isso assistindo esse trailer de hoje. Eu não sou um grande fã da série Halo, todo mundo sabe, o jogo que eu mais achei interessante da saga é o Halo Wars, que eu não sei se é um spin-off, eu sinceramente não sei do que se trata, o Halo Wars é um jogo bem parecido com StarCraft, que eu gosto mais do que os jogos em primeira pessoa. Eu sou um cara que cresci no PC nos anos 90, jogando jogos em primeira pessoa, e quando o Halo apareceu lá no início do primeiro Xbox, do Xbox clássico, e também no PC, foi um jogo que não me chamou muita atenção, porque eu já tinha visto aquilo ali, né? cresci vendo os jogos no mesmo estilo. Mas a franquia Halo é uma franquia muito importante, principalmente para a galera que está no Xbox, para a galera da Microsoft. É um jogo que, pelo que eu sei, tem uma lore sensacional, muito grande, muito bem amarrada, porém, a Microsoft parece que está dando novos rumos para a série, e isso pode ser um caminho complicado, eu já venho criticando aqui várias decisões da Microsoft já há algum tempo, a gente vê aí rumores de que o próprio Fable possa ser um jogo de RPG online, não seja um single player, e a gente vê aqui a Microsoft trilhando o caminho de um Halo parecido com o jogo Destiny, que é um tipo de jogo que eu não gosto, pode ser que dê certo financeiramente, mas também pode ser que o Halo fique aí por anos lançando conteúdos adicionais, novas plugins e não sei o que, prendendo a galera na mesma gameplay durante uma infinidade, e é exatamente esse o medo que eu tenho do Halo Infinite. Vamos dar uma olhada nessa gameplay, se inscreve no canal se você não é inscrito, me segue lá na Twitch para acompanhar as lives, arroba louco Baltar, e é isso aí, vamos dar um start aqui no Halo Infinite, e prestar atenção na história do jogo, vamos lá. Vamos lá. A primeira impressão que eu tenho aqui do jogo é que ele ficou um jogo meio cartunesco, e como eu não joguei tanto os jogos anteriores, mas pelo pouco que eu joguei eu não tinha essa impressão, eu estranhei isso, eu estranhei a paleta de cores do jogo, eu falei assim, pô, esse jogo está me lembrando outros jogos da Microsoft também, como a própria paleta de cores do Sea of Chiefs, que eu também joguei pouco, porque eu não gostei, mas eu estranhei que o jogo ficou um pouco cartunesco. Vamos lá. Mais uma coisa, eu vi muita gente falando da expressão facial do personagem, que estaria ruim, mas eu sinceramente não achei não, eu achei muito bom, eu achei muito bom a expressão facial do personagem, eu estava falando que parecia o táxi do Gugu e tal, mas eu achei maneiro, até aqui eu estava achando maneiro, vamos lá. É muito natural também. Tá muito bem feito isso. Tá muito bem feito isso. Três anti-aircraft canons. Três o quê? Você vai estar seguro aqui. Oh, eu vou estar seguro. Se seguro? Eu não estou seguro desde que eu encontrei você. Eu encontrei você, lembra? Você estava lá em sua própria, e você ainda estaria lá se não fosse para mim. Eu pensei que eu ia para casa. There won't be a home if we don't stop the banished. You keep saying that. We're outgoned, outnumbered. I know I saw condors over there. I'm going to dig through them and find one with the working sleep space drive. And when you're done with this war, we get away from here. Far away. Wait here. Eu sei que o Halo tem uma lore muito forte. Eu já vi algumas histórias do jogo. Só que... O que sempre me pega no Halo é a própria jogabilidade. Até aqui. Até aqui estava muito maneiro. Até aqui eu falei, pô, pode ser que o jogo tenha uma pegada, sei lá, diferente. Você vê que o cara fala dos banidos e tal. Eu falei assim, pode ser que o jogo consiga angariar um público novo. Por exemplo, eu quero dar uma chance à série Halo, só que eu não consigo. Eu não consigo. E... Até aqui, né? Tinha um suspense e tal. Eu falei, pô, quando o cara sair da nave, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Vai acontecer... Sei lá, eu vou ouvir vários bichos. Vai ter uma CG antes da introdução ao jogo. Porque isso aqui é o início do jogo. Isso aqui é o início do jogo. Então, tem essa CG, não é uma CG, né? Mas é uma... É uma animação em engine. Mas... Que é muito bonito, tá muito bem feito. E aí, quando o cara sai, olha o que acontece. Pô. Por favor. Deixe-me ver o que eu posso encontrar. Câllons primeiro. Quando eu voltar, nós podemos olhar. juntos. Simplesmente, começa o jogo com aquela arma horrorosa de sempre. Tudo bem que a galera gosta, é o Halo, mas com aquela mesma mecânica de jogos, sei lá, de todos os jogos que a gente vê hoje em dia em primeira pessoa. Isso aqui me parece muito um The Cycle, por exemplo, que é um jogo genérico de tiro em primeira pessoa. Vamos lá. Tá bonito, tá? Caralho, incrivelmente bonito. Incrivelmente bonito. Esses jogos são muito bonitos. Só que você vê a câmera voadora, aí começa o tiro. complica, cara. Vamos lá, sem preconceito. Sem preconceito. O boneco desceu ali, não foda-se, não, tem que destruir os canhões, vou descer lá e vou destruir os canhões. Fica aí, aí ele pega um carro. Vocês sentem que falta profundidade nisso daqui? O cara saiu dali, matou o bicho, pegou um carro, vai subir lá puto que pariu. Entende? Podia mostrar mais ali da relação entre os dois. Me parece que isso aqui é o início do jogo. Eles podiam ter conversado, podiam ter saído, o cara podia não deixar o robô sair e podia ter acontecido uma outra parada pra trazer uma tensão a mais. O cara sai dali, pega a arma dele e vai combar. E mata os bichos ali, pega o carro, vamos ver. O jogo tá feio? Não, não tá feio. Tá muito bonito. O jogo tá muito bonito. Só que... Tá estranho, cara. Eu espero que isso aqui não seja o início do jogo realmente. Eu espero que isso aqui não seja o início do jogo. O cara sai pra destruir as paradas e foda-se. Aí o bonequinho começa a gritar genericamente. Aí começa a combagem, né? Que é um jogo de tiro frenético. Sem estratégia nenhuma. É um jogo de tiro mas é um time comum. Um Borderlands, um... um... aquele outro jogo da... Eu até esqueci o nome lá que é horrível que ninguém gosta e saiu até um novo. Da ID também. Um Doom, um Wolfstein. É um tiro no mato. Como sempre, né? Tudo bem que ela tá com a armadura ali, né? Vamos entender. Ó, a câmera, foda-se, voadora, a mira travada. É... Uma coisa que... Uma coisa que eu não consigo entender em jogos na primeira pessoa é porque tem tanta caixa. Todos os jogos na primeira pessoa tem um monte de caixa. Espalhar uma caixa aqui, tem uma caixa ali no meio, outra caixa ali. Um monte de caixa que é onde você vai se esconder, né? Pra as pessoas não te dar tiro. Só que hoje em dia ninguém se esconde mais nesses jogos. O nego sai com um bano, né? O nego vai pra frente atirando porque teu boneco também não morre, né? Então tu vai pra frente atirando, 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 matando todo mundo e as caixas não servem mais pra nada. As caixas serviam antigamente. Hoje em dia a caixa tá ali só pra... pra remeter ao passado, sei lá, não sei pra que tem caixa. Tá vendo? Tá bonito pra caralho. Tá bonito pra caralho. Só que me falta... Na minha opinião falta uma profundidade. Eu sei, cara. Não sei. Eu tô muito mal acostumado com sonismo, né? O cara poderia ter ido atrás dele. Poderia ter rolado uma... Sabe? É você sai da nave e começa uma gameplay genérica, cara. De The Cycle. Vamos lá. É bonito. É bonito, mas... Esse bonequinho infantil... Eu não sei. Sempre foi assim esses bonecos infantis. No Halo Wars não me parecia. Não me parecia esses bonecos infantis. Não joguei os outros jogos da série, mas... Parece que a parada ficou muito infantilizada. Volta lá. Você pode estar falando besteira porque você nunca jogou nenhum jogo. Você jogou 10 minutos. Foi aqui a jogabilidade do Halo e ele me permitiu jogar. 10 minutos. Eu não consegui jogar mais do que isso. Mas ele não me parecia ser um jogo... Meio... Pra criança, não. Não me parecia. Posso estar errado, mas não me parecia. É igualzinho o Doom. Seguiu pres tailor. Seatrap, não me parecia. O que é isso? 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 O que é isso?